Boa noite, meus senhores e senhoras, que a faiana chegou, é o beijo, a flogueira, a flora, a fechar. Boa noite, meus senhores e senhoras, que a faiana chegou, é o beijo, a flogueira, a flora, a fechar. Eu falo sem medo de errar, porque minha merda é bacana, chegou a faiana longe aqui pra dançar. Eu falo sem medo de errar, porque minha merda é bacana, chegou a faiana longe aqui pra dançar.